Bem-vindos, a mais um vídeo do vlog de Aurelhamboy. Neste vídeo vou-vos falar de alecrim. Eu não tenho nenhuma planta ao vivo para vos mostrar, mas vou-vos mostrar aqui uma imagem, não sei se dá para ver, de alecrim em flor. Há muita luz aqui dentro hoje, não dá para ver muito bem. Este seco serve para infusões também, mas ele assim como está a garrabinha aqui com o cordão, serve para fazer defumações também pela casa, assim como a salva, como vimos no último vídeo, e serve também para limpezas. Utilizava-se antigamente para arder em telhados das casas, quando havia tempestadas, para proteger a casa de eventuais prejuízos causados pela tempestade. também é utilizado em outras culturas para afastar espíritos maus, coisas assim. Portanto, é sempre bom ter alecrim por perto. não é uma planta fácil de manter em vaso, já vou falar disso um pouco mais à frente, por isso é que eu não tenho aqui nenhuma fresca para vos mostrar. O alecrim é utilizado então para esgotamentos, tos de cabeça, doenças respiratórias, anemia, falta de apetite, é bom para estimular os sucos gástricos e o apetite. é bom para febres intermitentes. Quando a pessoa não sabe muito bem o que é que há de fazer, porque os medicamentos não estão a resultar e a febre vai voltando, utiliza-se o alecrim. É bom para reumatismo, porque é uma das plantas usadas para tirar dores. para entorces ou fazer banhos de pés, no caso de entorces, para tirar as dores também, para congestão nasal, tosse, asmobronquites, os problemas respiratórios que referi à bocada, febre tifleida, cólicas menstruais também, porque tira as dores, indigestões para dores em geral, mas principalmente dores que estejam relacionadas com articulações e os problemas respiratórios. É onde é mais utilizado. É uma planta também com um aroma bastante intenso. Pode ser utilizado na culinária. Eu faço muitas vezes batatas no forno com um raminho de alecrim, fresco de preferência para tirar as folhas, e elas libertarem todo o seu aroma. Dá para vocês comprarem alecrim em vassos pequenos, se vende muito nos supermercados, e dá para utilizar durante alguns dias na alimentação, antes da planta começar a dar-lhe uma coisa. Na algumas zonas, provavelmente, é possível ter a planta em vaso durante algum tempo. Tem a que ser cortada. É utilizado então em infusões, de preferência mornas a seguir às refeições, no caso de problemas digestivos. Dá para adoçar com o mel para problemas respiratórios, porque o mel também é um anti-inflamatório. Então, tenham cuidado com o tipo de mel que escolhem. Eu depois vou fazer outro vídeo sobre o mel, para vos falar de todos os tipos e os cuidados que devem ter. Portanto, na infusão são mais ou menos umas duas a três colheres de sopa de folhas para um litro de água. Portanto, verde-se o litro de água a ferver em cima das folhas. Deixa-se durante dez minutos antes de coar, para se poder beber depois das refeições. Quando é adoçado com o mel, portanto, para problemas respiratórios, aumentam um bocadinho a quantidade. Fazem seis colheres de sopa para um litro de água, a mesma coisa. E deixam esfriar mesmo antes de coarem, filtrarem o líquido. e deve-se beber uma chávena quatro vezes ao dia. Para banhos ou para entorces, que temos de fazer o banho de pés, deve-se colocar um litro de água, seis colheres de sopa da planta e deixar cozer. Normalmente, basta dez minutos a um quarto para. E depois junta-se esta decocção à água de banho, ou à água onde se vai fazer o banho de pés, ou então colocar em compressas. Portanto, mete-se o pano, o tecido qualquer que vocês usem para fazer as compressas, mergulham na água de preferência morna, nunca façam com a água a ferver, e colocam na zona a tratar. No caso, por exemplo, de reumatismo, alguma zona que esteja mais dorida e vocês não querem fazer um banho completo, fazem a compressa e colocam diretamente na zona afetada. É uma planta que não gosta de muita água, porque são plantas que se não em zonas um pouco mais secas, precisa de muito espaço. O problema de se dar em vaso é esse mesmo, é que ela não tem espaço suficiente para as raízes poderem percorrer o que quiserem para depois ir buscar nutrientes e água. Portanto, é uma planta que se dá bastante bem em zonas onde tenham plantas mais altas para protegerem um pouco mais de abuso solar, e a água mais vai matar a planta dentro do vaso, portanto, contenham-se na réia. Em vaso, portanto, como estava a dizer, dura alguns dias, é só ir cortando uns ramitos, quanto mais ramos tiver, mais nutrientes e mais água ela vai precisar, e se tiver pouca terra, não vai resistir durante muito tempo. Então, em vaso, convém que ela seja sempre mais pequena. Em zonas onde a temperatura possa ser mais regulada, não na zona onde eu vivo porque é sempre ou muito quente ou muito frio, e estas plantas não se dão bem neste tipo de ambiente, mas em um ambiente mais ameno, em princípio, elas entram-se bastante bem mesmo em vaso. Se tiverem um vaso grande onde conseguir sobreviver. Para fazer então as defumações, eu aconselho sempre a vocês terem um recipiente metálico, porque as folhas vão caindo, e não convém que caírem folhas a arder por aí, não provoquem o incêndio. Este aqui foi oferecido por um amigo, é ele que faz. Portanto, é só colher os ramos, deixar secar, mais uma vez, em um ambiente escuro seco e fresco, e quando elas estiverem secas, é só juntá-las e amarrá-las com uma guita de algodão, suponho eu. Então, vocês colocam aqui por cima da taça. O que vocês podem fazer também é colocar a vela diretamente dentro da taça. e assim vocês podem andar pela casa e é só deixar arder. Assim como a salva, não deixem arder demasiada quantidade em espaços pequenos e fechados, porque pode ser tóxico. Estão a ver? E é só deixar a chama apagar e podem andar pela casa. O que eu faço normalmente que é mais fácil é, com uma pena, ir espalhando o fumo pela divisão, pelos canhos da divisão e tal. E assim que ir apagar, guarda-se para a próxima vez. Ela apaga bastante rápido, portanto não precisam de dar muito tempo à espera. É o tempo suficiente para fazer fumação num quarto, por exemplo, numa sala. e depois é só colocar dentro da taça e guardar para a próxima. O alecrim não se deve utilizar durante muito tempo, não ultrapassar os 15 dias de tratamento. Cuidado com as quantidades. Não cedam aquele número de chávenas por dia. E são chávenas, mais uma vez, são daquelas chávenas pequenas, que são canecas. Muita quantidade de alecrim pode criar um nível de toxicidade que não é lá muito agradável e pode interferir com o fígado. Então, muito cuidado com os quantidades de alecrim. Qualquer dúvida, já sabem, mandem mensagem. Para tratamentos, não se esqueçam de ter sempre o acompanhamento de um profissional qualificado. E este foi o vídeo do alecrim. Espero que tenham gostado e que o seja útil. E até ao próximo vídeo.